DJ Gabriel, do 043, só menino bom, vai segurar O foco é os milhão, chegando sem parar A mente tá blindada, a firma vai voar É só menino bom, que chegou pra somar Pra fazer a diferença, e não pra igualar O foco é os milhão, chegando sem parar A mente tá blindada, a firma vai voar É só menino bom, que chegou pra somar Pra fazer a diferença, e não pra igualar É só cordão de ouro, e pitada lalá O boot é da obre, pra poder combinar O bigodinho tá fininho, cabelinho tá na régua E as piranha vem jogando, sentando Puxa com o trap, e o bigodinho tá fininho Cabelinho tá na régua, e as piranha vem jogando Sentando pro chico trap, hoje eu tô moda avião Deixa os bico falar Vamo de rasante, deixa eles atriar Hoje eu tô moda avião, deixa os bico falar Nem de GPS vão conseguir atriar O foco é os milhão, chegando sem parar A mente tá blindada, a firma vai voar É só menino bom, que chegou pra somar Pra fazer a diferença, e não pra igualar O foco é os milhão, chegando sem parar A mente tá blindada, a firma vai voar É só menino bom, que chegou pra somar Pra fazer a diferença, e não pra igualar É só cordão de ouro, e pintada lalá O boot é da obre, pra poder combinar O bigodinho tá fininho, cabelinho tá na régua E as piranha vem jogando, sentando Puxa com o trap, e o bigodinho tá fininho Cabelinho tá na régua, e as piranha vem jogando Sentando, puxa com o trap, hoje eu tô moda avião Deixa os bico falar Vamo de rasante, deixa eles adriar Hoje eu tô moda avião, deixa os bico falar Nem de GPS vão conseguir adriar Manda pra elas, gordão Quero ver localizar, hein, meu parceiro Nem GPS, explodiu!